E aí clã, Jardão aqui de novo, hoje a gente vai voltar e jogar Inside, esse joguinho de plataforma né, meio misterioso, vamos ver, na última parte a gente passou por uma máquina de som terrível, que matou a gente algumas vezes, e chega numa calmaria onde tem esse elevador, dessa vez com sorte, nós não precisamos refazer uma boa parte, Opa, a máquina de som ainda está ativa, tudo bem, vai dar tudo certo, com certeza vai dar tudo certo, vamos lá gorila, vamos lá, vaza vaza vaza, acho que a gente se afogue Ok, passado o trauma, vamos lá, continuar, vamos ver aqui, ver aquelas maquininhas, puxa, o negócio é imparável, vidas de segura é imparável, Tá, tem uma alavanca aqui, e é só isso mesmo, aqui a gente deve, se solta cai, tá, vamos lá, um, dois, três e, por sorte pelo menos a gente não morreu né, Aparentemente a gente estava fazendo correto, só estava falhando um pouquinho no timing, Eu acho sensacional o jeito que ele corre, eu não sei nem como, nós conseguimos surgir de cachorros ferozes, Vamos nadando, a coisa não é lá muito boa, não é nada boa, a gente tem alguma, alguma dessas plataformas, Tranquilo, olha só, olha só, as sereias, a gente achou que tinha acabado isso, hum, beleza, isso aqui parece ser tranquilo, Mais um quebra-cabeça solucionado com sucesso, Bem legal, olha só, esses, esses baguinhos, ah, será que machucou, ah, será que machucou? Ele tem uma queda, e a gente não tem outra opção, se não cair, tá bom, ah, minha nossa, dorme aí sereia, dorme, dorme, não acorda não, oh, droga, Corre, porro, corre, molha, corre, corre, more, corre, molha, corre, molha, hor linea, parada não, pirante vai52e, Certo, eu quero ela descer um pouquinho, Comeicar com todas as coisas sob Exclusión de Zachari, vamos botar durante toda a força não do nosso corpo, Vamos tentar se arremessar o mais longe possível, Olha o que que isso está planejando, dar toda a força, Será que dá para subir aqui? Lá parece uma porta enorme O que poderia dar errado? Essa aqui deve ser para a gente pular o mais longe possível Vamos, corre, corre, corre Fecha a porta, fecha a porta Não fechou Olha como ela nada Ela ou ele, não sei Nada, nada, nada Não está longe Não vai pegar a gente não Vamos ver isso aqui Que beleza, hein? Vamos fazer uma pescaria com isso aqui Beleza As vezes era servir para esse propósito mesmo, né? Só para dar uma afastadinha nela Vamos, vamos Morremos, morremos Difícil, sabe? Muito perto Eu acho que é esse esquema Ficar penduradinho assim, olha Vai chamar atenção É só aquela fisgada, vem, vem, vem Isso A gente já tem que pular de bico aqui, olha Acho que não pega, não pega, não pega mais Ah Pronto Acabou essa sereia Bom Pelo menos essa, né? Inicialmente a gente achava que só tinha aquela lá no mar, mas... A situação é um pouco pior do que a gente imaginou Só a do guri Usa o núcleo Propulsão Vamos lá Torcer para esse negócio não desabar Oh, oh, oh Uh Muito quase Hum Não, 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 não Sai fora, sai fora Sai fora Sabe, eu não estou gostando disso não, viu Beleza, já vamos pular de bico, olha Uh Uh Muito quase Vamos fazer a pescaria Torcer para ela não estar aqui Vem, vem Vem, 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 vem Isso Eu vou pular de ponta, olha Vou pular de ponta, olha Sereia que não acaba mais Sereia que não acaba mais Tá vendo Tá vendo o acordo? Não tô vendo nada Você escala isso aí, guri? Não? Beleza Ah, tá aqui, ó Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, o louco Faz parte da história isso, velho E morreu E morreu Tá bom Tá levando gente pra algum lugar, né Pegou um negócio ali brilhoso Fiz uma instalação aí no nosso peito Estreio Vejam os peixinhos se alimentar Vamos ver onde isso vai levar Rapaz, é fundo, hein As VHS ali embaixo Isso aí é outra sereia? Olha, não parece Apareceu Opa, acordou Bom Ela deve ter transformado a gente num sereio, né Os peixinhos seguindo gente Não é por aqui? Ah Pegar uns laboratórios Debaixo d'água Alguma coisa ela injetou na gente Porque os peixinhos Estão nos seguindo Tem outras sereias ali Acho que não deu muito certo Parece que Parece que é um laboratório Andou fazendo uns experimentos científicos aí Com recursos ilimitados Tem um servidor que ainda está ligado embaixo d'água Com certeza Com certeza que roda Linux Olha o tamanho disso aqui Vamos nadar em direção a luz Não Vamos nadar mais para baixo Vamos nadar mais para baixo O que está acontecendo aqui? Vamos nadar mais para baixo Já tem um... Uma saída aqui de... Beleza 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 Ah claro Você vai dar super certo Segura as pontas Segura as pontas Segura as pontas Não, 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 não Isso aí Segurar aqui só para garantir né? Opa Segura 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 Não Isso Beleza A gente conseguiu achar uma abertura aqui Será que era para ir aqui mesmo? A gente vai ir por um rumo Ah abri uma porta A gente vai e... E é isso aí E é isso aí Você está caindo uns lixo Credo Opa Opa Conheço esse bagulho aqui Opa Tipo umas... Sai tipo uns... Sei lá Uns ganchos do ar Será que aqui já é o suficiente? Ah Não estou sentindo muita firmeza né? Abusar da sorte mano Abusar da sorte Até que deu certo hein? Vou pular de ponta hein? Opa Vários peixinhos E... Sem saída Era só para... Só para amenizar a nossa queda Beleza Não está eletrificado ainda bem Aqui mais... Coisas... Estranhas É... Está ficando mais esquisito ainda Opa O que que isso faz? Tá A intenção não era essa não Mas está bom Foi o que a gente conseguiu fazer Vamos indo Vamos indo É... Foi um pouco mais agressivo do que eu imaginei Mas tudo bem Será que isso vai dar certo? Claro que vai Será que vai dar certo? Vem que eu seguro, vem que eu seguro Vem que eu seguro Vem que eu seguro Beleza Vem que eu seguro Não teve metade da agressividade no segundo momento Que teve... O primeiro Achei que ia ser mais legal Deixar lá em cima Principalmente vai ter uma saída por aqui em algum lugar Eu fico de cara com a criatividade do... Quem fez esses... Esses ambientes todos Que a gente já conhece Que ele galão lá aqui Deu uma segurada na nossa queda Hum... Então acho que eu sei o que tem que fazer Ficar andando com a roupa molhada me deu... Me deu um resfriado Ali tem um portão, será? Parece um botão para vocês? Para mim parece Vou tentar usar É tipo umas pessoas espetadas nos servidores É meio esquisito, né? Estão boiando de ponta cabeça, tem água Vamos lá, vamos ver do que isso é feito Vamos lá, vamos ver do que isso é feito Que eu estou indo para o lado certo Tem um jeito de descobrir Ah não, não estamos indo não Isso aqui é... É extra, né? Faz parte dos extras, então A gente... Não é em tudo do nosso gameplay Fazer esses extras aí Esse jogo tem um segundo final E você precisa coletar essas esferas aí Do dragão Bom, aqui está muito claro, né? O que é para fazer Muito, muito claro, muito É só isso, tá bom? É só isso, tá bom? Não Não Talvez Talvez a gente tenha que fazer um negócio diferente Aeee, credo, esses bichos aqui não parecem humanos não Tem tipo umas larvas, olha aquele lá no fundo Eu lembro um pouco os bichos que tinha nos porcos Olha esse, credo Ok Pelo menos a gente não precisa mais se preocupar com a água A gente pode nadar à vontade Agora que nós viramos um sereio também Os bichos estão tendo espasmo Não tá bom não, melhor acelerar A gente resolve dar uma mordida na gente O negócio tá legal hein A gente tá cada vez mais embranhado Esses laboratórios totalmente largados Cargado mas a eletricidade e alguém tá pagando né Tá tudo ligado Olha lá O que que temos pra cá Uns amiguinhos zumbis Tem uma caixinha Como é que dá pra subir ali? Não tá com cara né Isso é uma caixa normal Vamos lá, vamos lá Opa Então Tem esses caras aí Esse pessoal de... parece terno Pegaram a remessa de zumbis né O cara O cara não manja de empilhadeira não Ele quase passou em cima do moleque Vamos Fecha isso aí Beleza Fique imaginando o que poderia ter acontecido se eles tivessem nos visto Vamos lá, vamos lá Ok Mais um ambiente Mais um ambiente que a água está... Aí, aí Deu certo Uns computadores ali Olha que legal Interessante Eu consigo puxar Consigo Tá, vamos fazer o seguinte Beleza Beleza Ok Tá bom Acho que vai dar certo Vamos lá Muito legal a água no teto Muito louco Muito bem Mais água né Que não né Mesmo a gente podendo respirar embaixo d'água Eu não me sinto confiante Tem uns caras ali Não quer ir embora Não, vai embora cara Não tem nada pra ser visto aqui Pessoal ligado nesse servidor aí O pessoal ligado nesse servidor aí parece mais... Mais humano Oeil Opa Hum Devia ter feito isso Está um braço? Credo Deve ter machucado, hein? A perna mexe sozinha! Nossa, esse aqui não tem nem cabeça, cara! Que horrível! Não, pera! Pera aí, amiguinhos... Ah, não! Tem um ali meio... Tá meio zoado! Me ajuda, me ajuda aqui, ó! Beleza! A gente não precisa mais de... Do capacete! Olha aquele ali! São meio deformados, né? O que que tem aqui, ó? Me ajuda por lá, né? Olha lá, eles te acompanham ali embaixo! Hum... Ok! Onde é esse aqui? Tem que ser milimétrico, hein? Opa! Deu certo! Aqui tem... Mais operários! Todos eles me seguem! A gente tá com algum super poder aí de... Ah! É... A queda não deu certo, não! Eu quero pular, mas não tá dando certo! Entendi, entendi! Entendi! Primeiro você convoca eles... E aí depois eles te arremessam! Oh, não! Não! Esses aqui eles não são tão espertinhos, hein? É... É... A coisa tá ficando feia, hein? Como é que eu devo parar por aqui? Olha! Eles tão ali embaixo, eles vão amenizar minha queda, né? Tinha certeza! Opa! Sabe... Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou parar por aqui! Parar por aqui porque eu acho que ele deu uns 30 minutos que eu tô jogando! Não tem não? É... Esse jogo é... É bom, hein? É bom! Passou aí por uns... Quebra-cabeças mais suaves do que... Do que no último episódio... Agora a gente pode nadar indeterminadamente... As sereias não estavam tentando nos matar e sim nos ajudar de alguma forma... Bem delas, né? Ou a gente morreu, né? Pode ser também... Tá só a carcaça aqui... Vai entender... Semana que vem tem mais... Possivelmente o último episódio aí... De Inside... Vocês gostaram? Deixa o seu like, se inscreva no canal... Ative o sininho... Todos os dias temos vídeos... Os mais diversos jogos... Deixa um comentário aí... A gente gosta sempre de estar lendo... Até o próximo vídeo, ó... Viva a amizade! Viva a amizade!